A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envite o socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós alegramos pela tua salvação em nome do nosso Deus. Algoremos perdões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu gido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Um confia em carro, outro em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Um desculpa-se cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva a nós, Senhor, nos rei quando cramamos. Nós cramamos ao Senhor. Ele nos salva e nos escuta. Porque Deus está presente em nossas vidas em todo o tempo. Curta e compartilha. E deixe seu amém. Em nome de Jesus. Amém.